Bom dia, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Graças a Deus. E aí, você já agradeceu a Deus para o dia de hoje? Já? Que bom, essa tem que fazer. Agradecer a Deus todos os dias pelo sentido de fácil estar vivo. Quantas pessoas que estão no teu lugar infelizmente não estão, não é verdade? Hoje, essa mensagem, ela vai exclusivamente para as mães. É isso aí, mãe de rira, mãe batalhadora, mãe que não desiste dos seus filhos, mães que, às vezes, deixam o próprio sustento para dar para os seus filhos. Hoje, vai minha homenagem para vocês. Parabéns. Parabéns. Ah, e você tem a sua mãe? Às vezes, você não precisa dar o presente. Só dar um beijo, um abraço, falar eu te amo. Faz isso. Às vezes, o gesto vale muito mais do que presente. Ok? Agora, vamos rezar o Pai Nosso, em homenagem às mães, aquelas mães também que se foram. Você pode ter certeza que você que perdeu sua mãe, você tem um anjo no céu. Na verdade, você tem um anjo no céu que está te olhando, está te observando, está te dando força. Eu tenho certeza disso. E um dia vocês vão se encontrar. Amém? Vamos junto. Pai Nosso, que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venoso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, se na terra como o meu céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, que não vos deixeis trair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa é minha homenagem ao dia das mães. Você, mãe, que Deus te abençoe, proteja, guarde, que tudo na vida de vocês dê certo. Com certeza vai dar, porque vocês são filhos e filhas de Deus. Meu amigo, minha amiga, se você gostou dessa mensagem, curta, comente e compartilhe. Principalmente se inscreve no canal, para que essa mensagem, ela chegue para mais e mais pessoas. Muito, muito obrigado e que Deus os abençoe sempre. E outra coisa, acredite no sonho de vocês. Acredite no sonho de vocês. Você consegue, você é um lutador, você é filho e filha de Deus. Amém. Deus te abençoe, proteja, te guarde, te ilumine e até o próximo vídeo.